Grêmio Inter! Neste último domingo, o Grêmio teve o seu primeiro compromisso da semifinal do Gauchão 2023 em confronto complicado. O tricolor não conseguiu vencer o Ipiranga e acabou tendo seu primeiro resultado negativo na temporada. Contudo, o próximo embate promete ser de muita emoção e até mesmo de caras novas no elenco do técnico Renato Portaluppi. Em busca de reforços, Inter faz proposta por Diego Pituca e Santos. Apesar de ter acertado o retorno de Charles Aranguiz para o segundo semestre, o Inter está no mercado em busca de mais um volante para reforçar o elenco. A direção apresentou uma proposta ao time japonês por Diego Pituca. Com 18 dias para o término da janela de transferências, o Colorado aguarda uma resposta dos japoneses para avançar nas tratativas e tentar fechar a contratação a tempo de inscrever o jogador na Libertadores. Esse foi mais um Boletim Esportivo. Voltamos amanhã.